Oi gente, o inverno chegou aqui nos Estados Unidos e tá um gelo aqui fora, apesar de não ter nevado ainda, parece que vai nevar no Natal, então tô super animada. Mas, tô aqui pra avisar vocês que amanhã, terça-feira, vai ter uma live no canal, Foto Dicas, então fica de olho, vai ser pelo meio-dia, se eu não me engano. E eu espero ver todos vocês lá, tá? Venham com perguntas, venham com qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou responder algumas perguntas, vou contar um pouquinho mais sobre o meu curso, pra vocês saberem bem o que eu tô oferecendo no meu curso Fotógrafo Master. Tô super animada pra ter vocês live comigo amanhã, então fica ligado no canal pelo meio-dia, bom, horário daqui, né, meio-dia daqui, então 5 da tarde no Brasil, a gente se encontra, tá bom? Então deixa de clicar no sininho do lado do canal, na parte de inscrito, pra você receber notificação do seu celular quando estiver live. Tá bom? A gente vejo você lá, beijinhos e até amanhã.